Galera, vou treinar no robô agora, estourando todas as bolas. Vou atacar com toda a minha Forbes, tá? De ford-hand aqui, ó. Vou estourar mesmo, estourar fora. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, peça pra caramba, rapaziada. Coloca o dedo no like, se inscreve no canal. O link do robôzinho tá aí na descrição pra quem quiser. Isso aqui seria tipo um chapadão num contra-ataque de drive, entendeu? Quando você quer atacar em cima do drive do outro, mas sem puxar, só atacando forte. A ideia desse treino foi essa. Você sair forte assim, ó, estourando, tá? Vai cansar muito, cara. É muito gostoso. Você pega uma noção, até a borracha suja, ó. De tão forte que é. Você dá ou se tapa, sabe? Muito top. Vou deixar o link do robôzinho na descrição pra quem quiser pegar. Valeu. Valeu.